A mulher do ministro da Saúde falou ao país e afirmou que aquilo que ela acha serem as margens de lucro dos alimentos têm sido imorais. Acrescentou a esposa de Manuel Pizarro que é imperioso que se fixe um teto máximo para o preço dos produtos hortofrutícolas. Hoje em dia, como se vê, qualquer matarroano sem noção do ridículo é capaz de defender a mais estúpida e errada das teses acerca de questões que não tem a mínima capacidade de compreender. Portanto, não é preciso ter a manha ou velhacaria de Marcelo para dizer estas asneiras. Neste tema do preço dos bens alimentares, se a maioria dos jornalistas rejeita a hipótese de eles próprios serem ignorantes, incompetentes e completamente impreparados para abordar temas básicos de economia, as únicas explicações plausíveis para darem tantos erros grosseiros e veicularem conceitos defeituosos sobre lucro, margem ou inflação, é a de os jornalistas serem meros serventuários do governo ou então estarem possuídos por um ativismo marxista requentado. Já André Ventura percebe tanto de economia como eu de física quântica e, na ânsia de ser popular, chega a ser ridículo a ultrapassagem que faz ao bloco pela esquerda, propondo medidas chavistas como limitar a margem de lucro na venda de bens alimentares. Ventura diz que os preços dos alimentos são pornográficos, mas o que pôs a nu foi a sua intrínseca vertigem para o arrivismo e a demagogia. Mas mais preocupante é a posição do PSD. Este partido destacou um AJ que nunca deixou de ser tanso para comunicar aos portugueses a posição do partido e a orientação política sobre esta matéria. E, em vez de rejeitar liminarmente a contraproducente e criminosa proposta para impor limites às margens na venda de bens essenciais, este infeliz Pedro Duarte contemporiza e diz apenas ser algo prematuro e precoce de defender. Dois ou três neurónios chegariam para perceber quatro coisas. A primeira é que o controlo de preços é equivalente a deixar de usar um termómetro para medir a febre. A segunda é que o controlo de preços nunca funcionou e prejudica sempre, sobretudo, os mais desfavorecidos e coloca em risco de fome os desvalidos. A terceira é que a inflação não é um aumento de preços, mas sim a perda do poder de compra da moeda. E, finalmente, que o aumento de preços não é a inflação. A injeção de dinheiro em circulação na economia é que gera aumento dos preços.